A Câmara dos Deputados aprovou a proposta de emenda à Constituição que torna o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica permanente. O Fundeb vence em dezembro de 2020 e corre o risco de acabar caso o Congresso não realize a votação. O Fundeb é financiado por impostos municipais, estaduais e federal, onde a União contribui apenas com 10%. Este valor reunido soma durante o ano mais de R$ 150 bilhões para financiar creche, ensino fundamental e ensino médio. O deputado federal Paulo Marinho Jr. foi um dos 499 deputados na primeira votação e um dos 492 na segunda votação, que votou pela aprovação do novo Fundeb. A aprovação do novo Fundeb prevê que o governo federal aumente os investimentos também na educação, saindo de 10% atualmente para 23% até 2026. Muito feliz com o dia de hoje. Hoje o Brasil teve uma grande vitória. Fico feliz de ter participado da aprovação do novo Fundeb. E, gente, o que é o novo Fundeb? O Fundeb é a garantia do nosso futuro, com indicadores claros, priorizando a educação infantil. A educação agora vai ser melhor financiada. Isso é um trabalho de várias mãos, que a Câmara aprovou em primeiro e segundo turno. E eu sou muito feliz de ter a garantia que o futuro das crianças de Caxias e do Maranhão vai ser muito melhor. Grande abraço a todos. O dinheiro não pode ir para programas de transferência de renda, como queria o governo federal, ou para pagamentos de aposentadorias ou pensões. O texto agora vai para o Senado, que também precisa aprovar em dois turnos.